Olá, bom dia! Hoje estou aqui para mostrar esse cabelo preso aqui, ó. É um coque, viu? Não dá dando para ver direito, mas é um coque que é feito aqui em cima, ó. Tá? Ele está lá em cima, tá vendo? Esse coque é um coque que eu usava muito para fazer em madrinhas, só que ele fica mais, quando o cabelo preparado, ele fica mais à vista, né? Eu fiz com o cabelo natural, sem muita preocupação em arrumá-lo. Mas não é por causa do trabalho que eu exerci na fase de cabeleireira que eu estava atuante que eu estou falando. O coque é um cabelo clássico, é considerado um dos cabelos mais importantes na hora de um casamento, a gente escolheu um bom tipo de penteado, principalmente madrinhas, mãe de noiva e noivo. Mas o coque que eu estou falando hoje é o coque que uma criança com 14 anos fez, para aparentar que ela era mais velha. Santa Terezinha do menino Jesus era uma menina muito linda, né? Ela queria entrar para o Carmelo. Lá no Carmelo, eles recebiam as meninas, né? Que queriam ser freiras. Então, Terezinha faz um coque bem estilo senhora, assim como eu, né? Para ir até o papo com o pai dela, né? E ela faz isso para ela entrar para o Carmelo, aos 14 anos. O papa, vendo tamanha, tamanha ingenuidade, né? Diz para ela assim, não, mas você só tem 14 anos, né? Não é justo, né? Que você aparente mais idade? Porque quando pergunta a idade dela, ela fala, não, você parece que tem mais idade, mas o cabelo dela, ela fez de propósito. Para aparentar mais idade e não maturidade. Como o papa diz não para ela, ela fica muito triste, né? E a história de uma alma, a história de Santa Terezinha, é a história de uma alma, que tem um livro, a história de uma alma. Santa Terezinha do menino Jesus, ela viu todas as irmãs entrar para o Carmelo e ela queria também entrar para o Carmelo. A última ficou com o pai, porque o pai, então, tem Alzheimer e a última filha, uma das últimas filhas que fica com o pai é justamente para cuidar. Mas uma a uma vai para o Carmelo. A história de Santa Terezinha, ela passa num tempo, na França, em Lyon, onde nós temos que ver a história no contexto de que Santa Terezinha, ela se tornou santa ainda menina, né? Ela via as coisas e via de forma concreta, via, via mesmo, via todas as... Quando ela entrega uma flor para sua mãe e ela diz, mamãe, eu quero te ver lá no céu. Todos ficam muito assustados. Mas é porque Santa Terezinha já visualizava a mãe no céu. E pouco tempo depois, a mãe sofre de alguma doença que, na época, eles não sabiam detectar e ela morre. É isso aí. A história de Santa Terezinha está inserida num livro, A História de uma Alma. Se vocês quiserem conhecer, vão até lá. A História de uma Alma.